Música Estamos já completando o passeio de catamarã pelo rio Itapecuru, nós chegamos aqui até o Itapiracó. O Itapiracó é um sítio arqueológico que nós temos aqui na cidade de Rosário. Estamos de volta, próximo ao povado de Itamirê. Eu estou ao lado do nosso amigo Alain. Alain, como é que está sendo esse passeio? Qual é a sua sensação de navegar nesse rio Itapecuru em um catamarã? Nossa, que sensação, né? Muito bom, muito bom. Alguns amigos aqui, companheiro Hélio, toda ótica rosariense ali, pessoal do SEBRAE, pessoal da prefeitura. Enfim, o nosso tocador aqui de Bumba Boi é sempre uma satisfação, é um passeio lindo. Acho que todos devem fazer, todos devem conhecer essa obra maravilhosa aqui, né? Que dá acesso ao mar, que dá acesso a tanta coisa gostosa. Enfim, venham conhecer, o passeio é lindo, o nosso rio é lindo. E está todo mundo de parabéns por esse turismo de aventura. Nós estamos no terceiro circuito de aventura de Rosário, até os Lençóis Maranhenses. Vai até Araioses, em atrações simultâneas. Hoje vai até o dia 30, né Alain? Até o dia 8 de dezembro. Nós estaremos com essa ação aí, o terceiro circuito do turismo de aventura de Rosário, Muniz, Lençóis e Delta. E, Donato, e relembrando algumas histórias, você sabe que nós plantamos essa semente em 2019, né? Isso. E nós somos pioneiros, e aí espalhou-se pela região do Muniz, Delta, Lençóis. E isso é um fruto de projetos plantados, trabalhados, como o Davi, nosso amigo Davi, o Walter, você e eu, que prosperou. E a gente fica feliz por estar hoje colhendo frutos de um projeto que nasceu pequenininho, tornou-se gigante. E você está de parabéns, você que é um guerreiro, é incentivador, nato do turismo. E venham conhecer Rosário, venham conhecer os Deltas que a gente tem também aqui. Perfeitamente. Quando você conheceu o mar, o Delta, como a Alain falou, nós temos um exemplo aqui, já ouviu? Quando nós estávamos fazendo uma roteirização naquela época, Alain, de Rosário ao Muniz, nós chegamos no Delta, na Bahia. O Davi Felipe postou um vídeo, os colegas deles disseram, rapaz, é bom trabalhar em Barreirinhas. Eles disseram, Barreirinhas não, aqui é Rosário Maranhão. Eu estou perto de uma jovem aqui, qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica, o que você está achando de nós proporcionarmos para você um passeio desta natureza? Uma delícia, né? É tão bom a gente da nossa cidade e você aí de casa, que ainda não veio, não teve, eu sou bem nova, né? Para falar a verdade, pouco eu banhei aqui, mas o senhor, como o meu pai e minha mãe, muito se banhou nesse rio, né? E as histórias são muito bonitas que eles contam, então você aí de casa, venha também para estigiar. Agora a curiosidade do repórter, o que é o seu pai? Padão! Olha, eu estou falando com minha parenta, é minha parenta, é meu sangue, é o sangue de Gomes que tem aqui na veia. Deixa eu te dar um abraço, minha filha, e um abraço lá para sua mãe também. Padão é gente fina, a sua mãe é minha prima. Mas eu vou entrevistar agora aqui o Hélito. O Hélito está aqui, empresário, prestigiando esse passeio, ajudando a fomentar o turismo. Hélito, qual a tua sensação? O que é que tu está achando dessa promoção da instância de governança do Paulo Munir, o SEBRAE, proporcionando para o povo de Rosado, desbravando o turismo na nossa cidade? É, eu me sinto muito feliz, Donato, em saber que a gente tem potencial para explorar o turismo aqui na nossa região, e ao mesmo tempo um pouco triste em saber que esse potencial ainda não foi explorado há alguns anos atrás. Mas graças a você, graças a algumas pessoas que já estão tomando esse tipo de iniciativa, a gente se sente muito mais feliz ainda em saber que é só o primeiro passo para que isso aqui se torne um dos maiores polos turísticos do estado do Maranhão. Enfim, eu me sinto muito feliz, porque a gente tem um potencial muito rico, um polo turístico imenso, e fico triste em saber que os turistas estão passando por aqui sem saber dessa beleza natural que nós temos por aqui. Mas isso vai mudar, graças a pessoas como você. Hélito, nós estamos trabalhando juntamente com o SEBRAE desde 2013, e fomentando isso, diagnosticamos a nossa potencialidade aqui da região do Muninho. Rosário é riquíssimo, tanto turismo de aventura, o náutico, o cultural, o histórico, o de aventura. Nós temos todas as modalidades. Os balneiros nossos, nosso rio aqui, você está vendo? Agora falta a infraestrutura, falta a pia, falta muitas coisas, mas nós vamos chegar lá, e com certeza, você do empresário do ramo de ótica, eu tenho certeza que você vai querer abrir uma agência aqui no futuro para proporcionar um passeio náutico para os turistas, para que eles não só passem como você falou aqui, para que eles fiquem aqui em Rosário, porque nós temos coisas maravilhosas. Qualquer iniciativa tomada por qualquer tipo de empresariado, já é bem-vindo aqui para a nossa região. Isso aqui é uma riqueza que não tem tamanho. Então, qualquer iniciativa que se tome, já é lucrativo, já é uma coisa que não se pode deixar para trás. Obrigado, Hélio, que participe da nossa sensação, nós vamos convidá-los agora, tranquilo, só diversão. Fique com Deus, Jesus lhe abençoe. Fique com Deus, Jesus lhe abençoe.